Eu só queria saber o seu nome Ele nunca diz nada, me ama e some, some e procura na outra semana Então nesse dia outra vez nos amamos Eu sou o alimento da sua loucura e ele me trata com tanta ternura Nesse silêncio só fica um desejo que ele me abrace e me fale num beijo Quem me encontrou o que tanto procura Estranho que vem e dorme comigo, me deixa com o coração na metade Depois que ele sai nem sei como fico, não sei pra onde vai Só sei que eu vivo morrendo por ele de tanta saudade Eu só queria saber o seu nome Ele nunca diz nada, me ama e some, some e procura na outra semana Então nesse dia outra vez nos amamos Eu sou o alimento da sua loucura e ele me trata com tanta ternura Nesse silêncio só fica um desejo que ele me abrace e me fale num beijo Quem me encontrou o que tanto procura Estranho que vem e dorme comigo, me deixa com o coração na metade Depois que ele sai nem sei como fico, não sei pra onde vai Só sei que eu vivo morrendo por ele de tanta saudade Quem me encontrou o coração na metade Quando o amor me engages, me coração sempre